Meus queridos irmãos e amigos, estamos aqui com mais um vídeo de perguntas e respostas bíblicas. Eu, Eliezer Manuel Evangelista, e por minha vez estou aqui com esta modalidade para de alguma forma compartilhar o conhecimento bíblico para muitos. Pois bem, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, certo? Isso aí é muito bom. Pois bem, vou trazer a seguinte pergunta no momento. Você sabe de qual tribo descendia Moisés? Em outras palavras, Moisés era descendente de qual tribo? Bom, vamos agora ver o que diz a Bíblia. Eu vou indicar Êxodo capítulo 2 e versículo 1, aí você vai lendo e terá outros subsídios para tirar ou dirimir quaisquer dúvidas, está certo? Como diz Êxodo 2 e 1 E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Pois bem, então, aqui já está claro que Moisés descendia da tribo de Levi. Esse varão que está falando aqui, que casou-se com a filha de Levi, está falando aos pais de Moisés. Era um levita, casou também com a levita, tribo de Levi, e daí surgiu Moisés. Ou seja, você vai lendo a sequência e verá, exatamente, e entenderá melhor. Mas aqui está já a pista para você seguir. Amém? Pode curtir o canal, inscreva-se no canal e curta. E aqui você vai aprender ou relembrar aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Fique na Pai do Senhor. Shalom para vocês.